As obras da Marginal Botafogo continuam a todo vapor, mas é preciso ficar atento já que o lado sul-norte, que liga o Cepal do Setor Sul até a Avenida Goiás Norte, continua completamente interditado. Neste mesmo trecho, está proibido trafegar pela faixa da esquerda, essa que fica ao lado do córrego. E o que antes era apenas educativo, agora passa a cobrar. A velocidade, que era de 80 km por hora, passa a ser 60. Quem exceder a velocidade até 20%, a multa é de 130 reais. Quem exceder a velocidade entre 20% e 50%, a multa é de 195 reais. E quem exceder a velocidade acima de 50% da velocidade permitida, a multa é de 880 reais. Assim como também a invasão da faixa da esquerda, que está proibido, é uma multa de 195 reais. E caminhão e ônibus que porventura entrar na marginal também, sofrerá uma multa de 195 reais e serão retirados da via. E segundo a CEINFRA, a previsão para terminar as obras é de 90 dias.